Tem toda essa resistência e faz um ótimo trabalho. Os bans por parte da StarHardHardClub são, então, Alistar, temos também a Nidalee e, por último, o Zillian, então, campeões bastante focados aí. O Zillian, no caso, tanto do suporte como do Midlaner, consegue fazer toda aquela parte de proteção, ter ultimate, consegue reviver, então, eles podem fazer uma proporção, o Bibi vem jogando bastante com os hypercarries, e, claro, o Zillian é um ótimo campeão pra combar com eles. Eles tirem os bans de Nidalee e também do Alistar, então, focando no top lane da TAP Assassin, no Alexandre, ele fez bastante importância, principalmente a Nidalee, a gente sabe como é uma modelista muito forte nesse meta atual, e, claro, conseguir pressionar o top lane da equipe da Royal Cup. É, e o... na verdade, o nosso querido amigo Aline Sack chegou a mostrar o Alessi, só pra falar, um dia eu já reinei com ele. Exato. Mas hoje, não! Ah, o meu, por conta disso? É, já reinou com ele, inventou uma jogada que, inclusive, foi apelidada no nome dele. Isso a gente sabe, é um legado que vai ser carregado enquanto o League of Legends durar. Inclusive, eu consigo executar muito bem essa jogada. É, com certeza, Gordox. A gente sabe que o senhor era um mestre do Lee Sin. Olha só que interessante, a gente vê a Jana agora sendo selecionada. Ela que foi banida pela Samsung White na partida contra a George Gamer. E agora... A gente teve uns revoltos também, ele falou que ia rolar. É, exato. A Jana, o Rumble também, ele falou que ia rolar. Foram dois picks que a gente acabou vendo. Então, agora a gente já tem a botlane da PyPay sendo formada. Teremos Lucian e também a Jana. Vê quais são as escolhas da Star Wars Club. Luzi já mostra a sua vida, que ele é muito conhecida por ela. Vamos ver se vai ser a escolha. A gente teve as duas primeiras escolhas da Equipe Royal que foi colocada. É, você poder ligar um micro-ondas que você não vai, né? É tipo o Asclox, um bagulho, né? É, exato. Olha, o Kha'Zix tá movendo muito bom no meta atual. Ele consegue reinar sobre os outros Junguers da questão das trocas. Mas ele faz esse trabalho muito bem. Ele teve alguns nerfs, mas depois teve alguns buffs também. Principalmente no seu Kha'Zix acabou ajudando bastante esse potencial de troca. A Star Wars já garante. Então, os próximos dois picks. Teremos Orianna e Namiton pra descendir. Então, Orianna na minha. O Rise será escalado para o top. O Kha'Zix na Jungle. Falta somente a escolha da The Carry. Olha só que interessante. Então, a Star Wars Royal Club já revela seus solo langers. Mas espera agora a TPA mostrar qual vai ser seu The Carry. Pra colocar o quê? O Luzi. Talvez aí uma situação um pouco mais confortável. Bastante interessante a escolha que eles fizeram. Também, claro, a gente vê agora a escolha do mundo. Pode ser que o Luzi já com seleção do campeão. Que ele consegue lidar melhor com esse top lane. A gente sabe que ele atrapalha bastante a backline adversária. Então, vai ser uma boa escolha pra ele. Olha, parece que vai ser a venda aí mesmo. Vamos esperar a venda. Se o Luzi vai acabar selecionando esse The Carry para o Luzi. Então, teremos o Kha'Zix. O Kha'Zix vem jogando também. A Royal Club gosta bastante da compção de Fast Push. Derrubar as torres muito rápido. Encaixar rotações. E levar os objetivos o mais rápido possível. Então, bem interessante a escolha da Kha'Zix. É outro campeão que o Luzi tem uma ótima... É um retrospecto muito bom com ele. Consegue jogar muito bem com a Kha'Zix. Acaba então trazendo esse campeão. Legal essa escolha porque a Kha'Zix não vem aparecendo. Tocando assim no meta. E agora ele acaba aí... Já viu um log, né? ...que fez muita parte do sucesso dele. Boa parte do ano passado. A Kha'Zix era banida contra a equipe da Royal Club. E agora ele vai mostrando aí esse pick. Isso vai encaixar. Quem sabe Kha'Zix contra a Luzi. Será que vai ter uma inversão de rota? Será que eles vão tentar alguma coisa? Será que inversão de rota é favorável pra Kha'Zix? Porque ela consegue pokear bastante o top laner no adversário. E claro, também levar as torres águas. Encaixar a rotação boa, talvez. Levar o atorreiro do topo. Já rotacionar pra mid lane também. Ajudar aí o seu mid lane acabar saindo um pouco melhor na partilha. Então é uma escolha bem interessante por parte do Luzi. Eu quero ver como ele vai se desempenhar. Foi disso. Eu acho que a Taipei é uma equipe que vem sendo bem subestimada nesse campeonato. O pessoal falando muito... Como foi na sessão 2. De ficar em quarto lugar no grupo. Mas como o pessoal falou assim... Eles têm um coach coreano agora, então isso acaba ajudando bastante. Os jogadores falando que ele trouxe muito dessa parte tática também. A importância do coach, né? É, a ICS agora a gente vê que teremos salários dedicados então a Riot. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Acho que ajudam bastante a equipe a acabar evoluindo. A gente vê que o pessoal falando na Taipei na entrevista... Olha, depois o nosso coach ensinou muita coisa pra gente. Ajudou a gente muita coisa. Tanto que a gente conseguiu basicamente fazer uma vitória incontestável na final da GPL. No caso, a liga que eles jogam. Então, mostra bastante a importância disso em Gordox. Então é isso. Na sua casa, Taipei Assassin's vs. Aí, a equipe do Royal Club. Valendo pelo campeonato mundial de League of Legends. Here we go. Já começando agora. A gente vê, olha só, como a torcida tá animada pela equipe da Taipei Assassin's. Isso é muito importante que mostra o quê? O apoio da torcida consegue ajudar muito a equipe. Quando tá na vantagem, já pressiona mais ainda pra conseguir garantir as jogadas. O estado prejudica bastante o adversário. No caso, os jogadores da Extra Royal Club consigam ceder um pouco sob pressão. A gente vê o Jay agora e o Zero. Então, os dois suportes trocando um pouco de nada. Até o momento, nada acontecendo. A gente já vê, então, a Nami com a vazante fluxo. Já tá bem com o seu escuro. Exatamente. Tava ali o Insect já tomando conta. A entrada da sua selva. Fazendo aqueles trabalhos de sentinela. Claro, o rio. Pra uma melhor visualização. De repente, pra ver se existe. O jogador está aí vendo o Gigando. Ali pra cima. Na verdade, pra perto já consegue. O Zero ali se distanciar. Olha aí! Olha aí, Luzi! Consegue ali dar um poke pra cima do Jay. Que fica aqui no mato. Será que ele vai... Quer perder o push? Não. Eu pensei que ia rolar um push ali. Ah, não, irmão. Tá tudo indicando que estão invertendo aí. O Taipé vai em direção ali à rota superior. Ninguém se responde. É, a Taipé, então. Não querendo enfrentar essa botlane muito forte que a Royal Club tem. A gente sabe. O Uzi é um ótimo de carry. O Zero vem mostrando isso também. Um suporte muito importante na LPL e no campeonato chinês. Então, a TPA evitando um pouco isso. Tentando fazer a inversão de rotas. Quem sabe até prejudicar um pouco o jogo do Uzi. O Uzi mostrando. Olha, eu vou na botlane mesmo. Não tenho medo do adversário. Vou partir pra cima dele. Interessante aí a escolha da equipe da Star Wars Royal Club. Porque como eu falei. Aqui ele tem um ótimo campeão nessa inversão de rota. E vai acabar recebendo isso por conta da decisão da equipe da Taipé. Exato. Essa aí, o índice. É um contato de vermelho, provavelmente. Vai. Então, bom. Vocês vão como eu vendo. Estão trabalhando os dois. Estão trabalhando as duas equipes. O primeiro fazendo o vermelho. Nada de invasão. Sim, houve a troca das rotas. A galera ali do Royal querendo realmente decidir. O mais rápido possível. Por isso que pegou ali a Cape. Como você falou. Você está seguro? Você está seguro, Uzi? Pela campanha que já fez. Porque já ficou conhecido por conta aí da utilização dessa Cape. Nada. Ficou bastante seguro. Consegue também subir as torres muito rápido. Então, isso acaba já denunciando um pouco. Como a composição da equipe da Star Royal Club vai acabar funcionando. A gente vê o dela na mid lane. Estava mostrando agora. Sim, Uzi já vai começar a bater na torre. Ele não vai fazer aquele famoso freeze que a gente vê bastante. O pessoal acumulando. Tem experiência zoneando também o top lane no adversário não. Ele vai levar essas torres porque a compulsão dessa Royal Club é exatamente isso. É aproveitar da distância da Cape. Desse ataque que ela consegue ter. Para levar o máximo de torres possível em um tempo bastante curto. Criar uma pressão de mapa muito grande para cima do adversário. E consequentemente tentar pegar algo um pouco mais importante. E finalizar a partida então. A gente vê aí uma estratégia que eles utilizaram nos playoffs do campeonato chinês. Novamente então tentando aplicar agora dessa vez que está acima da Bytex. Então tá aí. Trabalhamos um cochilar. Ali o Indies vai se aproximar do board. Situação complicada. Foi da cara no lugar errado. São três jogadores de body. Não só como pode acontecer. O first blood. First blood para a equipe da TPA. A gente vê como eles conseguiram aí utilizar essa rota no melhor momento possível. Olha só como a torcida está vibrando com a atuação deles. E olha. É conhecido também. A gente vê que o Porn foi dar aquela checada ali. E acabou pagando muito caro por isso. Porque a TPA invadiu a Junder do adversário. Eles estavam fazendo aquela rota dupla no caso. O Indies e também o Etty. E aí eles conseguiram partir para cima do Porn. Pegaram essa eliminação aí para o Indies. Que não está os grandes destaques da equipe. É um ótimo Junder. E claro vai conseguir utilizar essa eliminação. Vai aumentar esse poder do Lissi. E a pressão que ele consegue colocar no começo da partida. E quem sabe aí mostraram que a TPA não está vindo para brincar nesse campeonato. Soltaram. Ficou o evento sozinho ali na rota superior. E foi ali o Jair. Está com a ponta companheira de equipe. Olha essa rotação que vem fazendo a Dota Royal. É asiático. A prisão atlástica para cima do Jair. Soltou ali aquele cutela infectado. Vamos tomando ponta. Vamos querer ele aprontar. Vamos ver o que vai se desenvolver. Você pode ver ali pelo minimapa. Onde se encontram os jogadores da equipe do Riot Club. Na verdade foram ali. Daquela saqueada. Nessa selva do Taipei. A ação interessante agora é a aumentação do Jair. Olha só. Agora teve a condição de se defender mesmo assim. Agora são quatro jogadores do Royal para realmente finalizar essa torre. E vão montando. Não tem ali tropas para tancar. Então eles esperam. Aguardam mais um pouco. Vai se aproximando. Faltam poucos tapas nessa torre. Para cair a primeira torre por aqui. Fica de longe os jogadores do Taipei. E é isso. Cai a primeira torre aqui para a equipe do Royal. E eles vão em direção ali ao dragão. É, eles tomam a vantagem do Merck. Então não pensa muito para eles fazerem esse dragão. O que eu falei para você. É, rotações rápidas. Eles eliminaram essa torre com a pressão que eles têm. E agora também fazer isso aqui ativo. O Morning já se aproxima. A torcida inclusive. Ele vibra bastante com eles. Descrito da Sentinela. A gente vê o apoio que Taiwan está dando para as suas equipes. A gente viu na partida passada. O apoio que eles deram para a HQ. E agora para a TPA. Interessantíssimo. Aí parece que a torcida está bem. Sabe muito bem para quem torcer. Nessas partidas que vêm rolando ali. Taiwan. Nesse lindo ginásio aí. Que é o Taiwan Universal Sports. O Taiwan Center. Está indo. Está indo. A torcida comparecendo em peso. Ajudando as equipes da casa. Quem sabe passarem do partido. Acho que a missão da HQ é um pouco mais complicada. Por conta dos adversários que tem. São a Samsung White. E também a Edward Gaming. Mas eu acho que a questão da TPA. Eles podem ser surpreendentes. Até o momento eles estão fazendo um ótimo jogo. A gente está conseguindo conter muito desse early game. Que na minha opinião. É o principal ponto forte da equipe. No Royal Club. Mas claro. Ainda tem muito jogo para ser rolado. E o que pode acontecer. É. Vamos aí. Agora tirando nas casas. Na casa dos torres. Se 40. Conseguiu atrasar um pouco. O Rungari. Agora. O jogador. No Royal Club. Eu falo. Fica ali bem perto daquilo. Eles ficam. Se estudando. Agora volta. Ali as voltações normais. Mas. É. Voltações normais. Agora a gente viu que a Star Wars Club derrubou aquela torre. Tentou fazer o dragão. Mas claro. Não sentiu que tinha o controle de visão necessário para fazer isso. Inclusive. É. Por conta disso. O Zero. Agora já volta. Com a sentinela. Lembrando. Ele tem já a pedra de visão. Também ali. Uma sentinela detectora. Do seu bolso. Então vai ajudar bastante. Para essa visão garantir seu objetivo. E olha só. Quem está aparecendo ali na top lane. É o Uzi. O Uzi apareceu agora. Ainda para cima. Ele tem a obrigada de dar aquela recuadinha. Mesmo assim. Ele fica tentando fazer o seu farm. Com o Telen infectado. Então está aí uma dupla meio que diferente. Um jogador. Um atirador da rota inferior. Junto. Um jogador do topo. Vamos bater na torre. Vai chegando uma onda de minions. Até que tranquila. Para que ele consiga respirar um pouco. Olha só. Quem está chegando ali. É o Zero também. O BB vai farmando com os furgos. Lá na rota inferior. São três jogadores. Partindo para acabar com essa torre. Fizeram essa rotação. Para querer na verdade devolver. Aquela torre ali da rota inferior. Aqueles jogadores. Que eles destruam. Na verdade querem somar mais uma torre. É isso. E o Taipei. Eles começam a fazer aquele translado. Em direção ao dragão. Para devolver na forma de dragão. Ali essas duas torres pedidas. E acho que por exemplo. O jogador é um dos diferentes. Na verdade não tinha o que fazer. Então vamos fazer um dragão. Eu não digo para eles responder essa rotação. O pessoal da Vigar já estava deslocado. E para a Bot Lane. Eles acabaram então fazendo esse objetivo. Porque lembrando. O BB está fazendo um freeze. Que a gente fala. Acumulando aí. Os minions negando a experiência também. Para a Rort Club. Mas claro. Rort Club fez uma ótima rotação. Mostrando porque eles pegaram essa Cape. No caso. Eles moveram ela para o topo. Conseguiram levar mais uma torre. E o que eu falei. Eles vão tentar levar o máximo de torres possíveis. Criar essa pressão para cima. Da diante do adversário. E claro. Também acumular esse ouro. E as poucas proporções para tentar finalizar a partida. A estratégia. E a competida do Rort Club. Olha só. Acontecendo. Vai levar o não. Acabou só ajudando ali. O Morni chega e fala. Obrigado meu amigo. Aquele abraço. É. O Morni consegue o azul. A torcida está vibrando por tudo também. Mostrando aí. O apoio que está dando para a TPA. Olha só. O BB agora. Novamente aí. Trazendo o primeiro e para cima. Ele se misturando muito. Do propósito que é nessa partida. Não está querendo empurrar a rota. Está querendo negar muito desse farm. Então para cima. Nesse Rise. Olha. É o momento. O TPA jogando. O jogo um pouco mais passivo. Eles conseguem a vantagem de ouro. Por conta do First Blood. Com o Win. Mas. A Star Hero Club. Consegue executar muito bem. Essa composição. A gente está vendo. Eles encaixarem essas situações. Com a Kate. Inclusive. Como a Kate se movimenta muito. Pelo mapa. Ela não tem o mesmo farm. Que o BB que ficou. Dispôs do Freezing. Tanto no top. Como agora no bot. O Win, Cade C'm on a casa dos 90. Que farm. O banco tem ali. 70. Luz da equipe do Royal. Exato. Olha. A TPA fazendo um bom trabalho com o Farmer. Eles tem um Farmer superior aí. Todas as rotas. Para cima. A Star Hero Club. Por conta do que? O que a composição do Warreel Club fez. Eles se movimentaram muito no mapa. Eles focaram tanto a cena na nele fez. E a hora da chegada do vídeo. A gente está batendo por ali. Eu vou escapando. Por um pincel. Ali. Das garras. Doentes. Olha, eu achei que ia pegar essa rotação, que é muito próxima. A gente viu aí que o Zero conseguiu desviar. Aí o Sec já aparece, o Sec até o momento não fez tantas aparições assim. Ficou mais tempo aí ajudando as rotações, farmando também com o seu Kha'Zix. Graças a isso aí não teve uma pressão tão grande quanto o Queens fez durante o jogo. Ele inclusive garantiu o First Blood para a equipe da TPA. É interessante ali que ele tá ali com o level 8 enquanto tá ainda com o 6. Ele tá ali com um bom crescimento de experiência na frente do jogador da equipe do Real Club. Exato, é como eu falei, a Real Club se movimenta demais. Eles acabam perdendo experiência, eles acabam perdendo esse ouro também por conta do farm. Claro, pra fazer a composição deles rodar. Que é, ok, rotações rápidas, eliminarem ações e aí sim tentarem finalizar a partida. A TPA focando bastante no seu farm, deixarem os seus jogadores, principalmente o Veeb, que é um que eles confiam bastante pra carregar a partida e ficar muito forte durante o jogo. A gente vê, inclusive, que o Veeb já tem a espada BF e também a picareta. E tem os mesmos itens por conta do seguinte. Ele graça o ouro das tornes aí que vem com a vantagem. É de todos transformar o Real Club e agora só o Insec pra cima do Winx. A agressividade ali do Insec, pra cima do Winx, acabou tomando uma fúria do dragão que acabou dando aqui. Sai pra lá, fique longe de mim. Falou aí o Inx. Exatamente. O Real Club agora fazendo mais uma vez aqui do São Paulo. Eles estão aí na rota central. O jogador Zero acaba... Não dá! Não dá! Não dá! Eles estão ali no Insec! Eu vejo que tem um aqui, talvez é um forte... O Zero tá por ali pra ajudar e... E o Baby, ele tava ali no... Ele tá parado no 8 agora, tá com um pouco de dificuldade de soltar seu game novamente. E agora temos essa briga entre os jogadores aí da rota superior. Aqui vai pra cima e cola, ele fica sem ter o que fazer, fica se defendendo apenas embaixo da sua torre Fica muito intensificado aqui, tacando o talento detectado Mas vai conseguir mexer muito bem, o farmou tranquilamente, tacou a Wind e diminui uns ali em cola É, a gente vê que embora alguns lembras da equipe da Roya Ford sejam perdendo no farm Tanto a Plane e fazendo um bom trabalho aí o seu jogador E olha só, a Wind agora coloca uma sentinela nesse azul, quem sabe tentando contestar Garantindo também um pouco de visão, a gente viu o trabalho, olha só, pulou pra cima do Ashkiss O Luna que teve ali foi obrigado a usar a Dizio, o Akili, pra recuperar um pouco do seu HP E os jogadores do Taipei estavam ali no mato, tentando fazer uma emboscada em direção ao jogador da equipe do Roya Ford Exato, olha, a gente ficou com uma jogadora, os jogadores trocam de volta há bastante tempo O Uzi tava no bot e depois foi pra Midlane Eles estão tentando achar os deles de conforto pra conseguir currar o adversário Mas claro, a TPA tá conseguindo responder muito bem, companheira A vantagem ainda é deles, eles fizeram um dragão enquanto a Real Club garantiu duas toys Mas claro, temos que lembrar também do Force Blood e a Sol E o Insec já veio ali com o sabor do medo, vai indo pra cima do Akili, ele usa ali o seu masoquismo e o Insec consegue encaixar agora esse belo dunk Ficando um a um ali no quesito de kills, Taipei e Royal Club E o Insec agora partiu pra cima da TPA, fez um ótimo trabalho, conseguiu aplicar a liquidão, olha só Ele deu uma parte que rolou ali, agora pra cima dele Ele vai tentando pressionar, não quer deixar que o Zero fique próximo à toa e por isso ele tenta trabalhar ali Agora com o Estorbo, consegue ir farmando Será que ele vai pegar a catapulta ali? Vai ficar tranquilo, ele realmente quer chamar mesmo os minions agora Ele tava numa ação realmente de ofensiva E agora ele chama os minions e o Morden fica ali Agora do não freeze, esperando pra ver o que pode ser feito Se ele vai conseguir ali pegar Ele na verdade tá esperando que apareça ali a Oriana, jogadora da equipe do Real Club Eles já conseguem agressivar agora, vai ficar complicado pro Uzi, tomou Olha aí o Exaust, belo, flash por parte do Uzi, perseguição implacável Chegou o Insec, muito bem pra cima do Meme Esse ultimate foi sensacional por parte do Jay Começa aqui aquela trocação A onda de choque, pega em dois jogadores ali Ficou um pouco mais complicado Agora pro Indies o foco vai sendo gola Como comemora, bela jogada do Indies Um triple kill com esse ataque resonante, Lunassi Meu Deus do céu, o Indies agora jogou demais Mostrando que é um dos grandes jogadores da equipe da TFA E olha só, a torcida vai à loucura A TFA consegue encaixar uma ótima luta Alavanca a quantidade de ouro E olha só, eles vão fazer esse dragão também Ótima lutação por parte deles Conseguiram surpreender a equipe da Starfire Royal Club A gente viu também como o Jay conseguiu comprar muito tempo Por conta do desengage da Jana E olha só, a gente já vê aí a vantagem se aumentando Eles destruíram a torre e partiram pra cima Ainda teve um ponto desengage por parte do Zero O Zio tomou muito dano A gente já tem a chegada por parte ali em cima Com os jogadores da TPA Uma luta assim parecia Tá acirrada de começo Mas na hora da chegada eu não me entendeu E que ia encaixar muito bem as habilidades Principalmente era só o BC Que agora pega ele pra cima do Morning Conseguiu ali, chegou muito bem pra cima No Morning fez essa boa eliminação Já são 5 pra equipe do Type A Comprar 4 pra equipe do Royal Fica ali no sério Mas que chocada, a destruição da Vargas do índice Ele já tá ali com 4 eliminações E agora ele ficou muito mais forte Prosto do Narciso É, te ver então aí Se ele sim fazer um ótimo trabalho O problema é que ele é um campeão que cai muito no late game Não consegue fazer mais tanto impacto assim Então talvez não seja o melhor campeão Pra se direcionar nessas eliminações A gente sabe que seria um pouco melhor caso Que subirem e também o Morning acabassem recebendo elas Mas claro, era uma jogada Que não tinha espaço dos jogadores Com segredos nas rodas que foram eliminados E claro, aí eles aproveitam muito bem O segundo é um ótimo trabalho O segundo é uma raita que vem carregando É realmente minha mão, hein? Exatamente, está ali em 4.0 Ao 15.6 15.6 Ela jogou na frente do Real Na frente da rota central E eles conseguem ajudar os seus coelhos E a gente tem que ir ali A fazer o acidente A gente vê agora o Ziru dando uma brincada perto Com uma sentinela com uma detectora O Jay já está dando uma passeada também Lembrando que a Jana tem um coelho de vending speed É bem interessante porque Se sua equipe está perto dela consegue acelerar bastante Essas rotações que você vai fazer Com mais de uma pessoa Então o campeão funciona muito bem nesse quesito Então o seletor falou E a idade da Pупort Que o mundo tempo ela conseguiu comprar Para que a gente da TPA chegasse naquela luta E garantisse o TAA para a gente Comprar um motor de vending Pode comprar as carpinhas aqui Androide, não dá suas viadas ali Como a equipe ali, tomando o filtro da sua selva Precisa ali a equipe do Royal corresponder E ter um pouco mais ali de visão do mapa A sua selva ali que é um pouco liberado Agora é isso Uma partida que a gente falava nossa A Royal Club é a favorita para acabar garantindo a vitória E se abre mostrando o trabalho que eles conseguiram fazer aí Não vem ser na toa, porque lembrando A Star Wars Royal Club é o segundo seed da China Uma região considerada por muitos Depois a Coreia abre a região mais forte Do League of Legends Mas a TPA não se timida do visto Vem fazendo um ótimo trabalho Já com uma boa vantagem de jogo Basta eles conseguirem agravar ainda mais Conseguirem melhorar essa vantagem Para cima da Star Wars Royal Club E lembrando, tem o Ryze e Moria Ou seja, são dois campeões que crescem muito no late game O late game da Katie também é muito interessante O pouco mais fraco dela É realmente o mid game Onde ela acaba tendo que focar ou na velocidade de ataque Ou no canto de ataque Então acaba que ela não consegue ter ambos Para garantir o mid game um pouco mais sossegado Então o late game aí da equipe da Star Wars Royal Club É muito forte A TPA tem que procurar fechar o jogo muito rápido Até porque não tem o seguinte Eles tem um e sim Eles tem que aproveitar bastante Isso com esse jogo Por parte do mid Principalmente Também ele tocou com a atuação do Insec Que a galera pela sua conversa Que muda bastante ali Quando você jogador Ele tinha bom dia Ele estava muito bem ali no frente Fazendo as movimentações Para quem entra ali Isso também considerado E aí O que a gente tem agora? Leva essa torre ali A Tier 1 da Rota Central E aí E aí Aplaudindo a TPA Tem uma muito mais vantagem Que o Luzi A gente viu que a Star Wars Começou bastante fazendo As opções rápidas No caso Com a composição que eles tinham Mas a TPA Soube impedir isso Muito bem E graças a isso Eles estão aí Acuprando essa vantagem Que eles estão pressionando muito bem Olha A composição da Star Wars Não deu certo Eles vão ter que tentar outra coisa Quem sabe até uma teamfight No late game Para conseguir voltar para o jogo E aí Quem está encaixando agora As rotações Quem está pressionando As rotas e as torres Do adversário É a TPA Exatamente Mas tem a sua rotação E a partir da Star Wars A gente vê que fica Nessa torre Ali encalculada Embaixo dessa torre Como estava ali Naquela rota inferior Vai botando bastante ventos A equipe da TPA Assassins Então isso aí É o Kola Que vai fazer com aquela rotação Uma farmada agora De Super Kola Isso é um 20 minutos de jogo Mas parece que Bem mais finitos Bem mais aí Aqui em TPA É, tá Bem surpreendendo aí Uma equipe A gente falava Olha, você é a parte colocada do grupo Depois do problema do SK Pessoal apostando até em terceiro Desenvolvendo Lógico o trabalho Posta também Para os outros adversários Como é o caso da SK E também da TSM Que ficou ganhando Olha, uma equipe que não pode ser menosprezada Porque a gente já viu o que aconteceu Quando ela foi menosprezada Ela foi campeão Da Sessão 2 Então Tem que respeitar muito A equipe da TPA A entrada do coach coreano Parece que melhorou muito eles As decisões Estão sendo muito bem tomadas E claro O INDS aí sendo um grande destaque Fazendo um ótimo trabalho Com a Sorocinha até o momento Seria então Neste exato muito Como você citou Até no Twitter Os destaques da partida Ali É o INDS mesmo E o SEK deu Um vale de pai e gala Acertou Falou que a empregada Era ficar de olho Eles se compram E realmente Eles estão destacando O problema que eu vejo Na Royal Club também É o seguinte Eles são 2 jogadores coreanos E 3 jogadores chineses Eles não falam em inglês Então a comunicação deles É basicamente com o Twitter Ou seja Eles sofrem muito nisso O adversário sabe explorar isso Sabe trabalhar muito bem a comunicação E acaba desfocando a equipe da Royal Club Eles conseguem garantir uma melhor rotação A comunicação em geral em fights E tudo mais É bem mais tranquilo Enquanto a Royal Club Descomunica por ping Aquele famoso inglês ali Não muito bem falado Por ambos os jogadores Isso acaba prejudicando um pouco A gente sabe que a comunicação É um ponto muito essencial Principalmente nesse nível muito alto O que a gente está vendo agora Que é o campeonato mundial O Royal Club Não é um jogo individual O jogo 5 Ali tem que ter a comunicação Tem que rolar O pingue ele é válido Mas nada mais A comunicação ali E passar Não precisando de uma ajuda aqui Até mesmo na hora das contas Exato A comunicação acaba funcionando melhor A gente vê Quando a TPA sabe explorar muito bem isso Porque a entrada do coach Acaba ajudando muito nisso Melhorar E consertar os erros Lembrando A TPA não se classificou Na sessão passada A vaga foi Da Gamania Berz Então isso pesou bastante Para eles E o time make agora Eles não cometeram Menos nenhum Conseguiram Uma vitória muito tranquila Na GPL Graças a esse time mundial E até o momento aí Vencendo a favorita A ser a líder Vamos ver A gente ficar então Aqui Dando aquela zuniada Enquanto os jogadores Da equipe TPA Agora essa nova superior O foco mesmo É essa segunda torre Por ali parece que o nome lá Sem nenhum tipo de contestação Vamos ter a possibilidade Da equipe TPA Vai cair em todos esses Minions Por ali Eu adapto E a torre já vai chegar Na sua metade Não Agora se começa A fazer a rotação Os jogadores da equipe Royal Apareceu por ali Agora o Korg Trabalhou bem É E também Coelho Zero Vai botando pra correr Agora os jogadores Ali Taipay A gente vê que agora Taipay não tá conseguindo Achar a janela Pra levar mais uma torre A StarHorn tá dependendo Muito bem A gente tem também Uma Oriana Já com um Gropa Já tiram também O cajado vazio Ou seja Ela tem bastante dano Pra limpar essas navas de mira Olha só O Insec Tentando aí Dá uma Procurada O pessoal da TPA Acaba contornando a roda Para esconder essa rotação Que a Royal Club Vai tentar encaixar Então eles já aparecem aí Pra prevenir Quem sabe A destruição de uma torre Por conta Do Luz e do Luz Então tá aí Então chegando agora Aqui Os jogadores Da equipe Royal Fazendo Agora esse vermelho Fala Olha eu tô vendo Que as equipes Que a equipe Ela tenta agressar uma rota Ela pega a subjetiva Pega o acelerador Exato Eles conseguiram encaixar Uma rotação no começo Aproveitaram bastante Essa movimentação intensa Que a Royal Club fez Toda hora estavam trocando De rota E a gente viu Que o Baby simplesmente Ficou na rota dele Farmando sem problema nenhum Ele conseguiu acumular Muito mais recursos Que o Use por conta disso Mas eles não podem deixar O jogo enrolar Dessa maneira Porque o late game Da Star Royal Club É muito forte E a TPA Não vai conseguir Encaixar uma fight Tão boa contra eles A gente sabe como o Ryze Consegue crescer bastante Ele acumula Tanto o poder De habilidade dele Como tomei a parte de resistências Ele pode acabar fazendo Coração congelado E neutralizar um pouco Do Baby Com seu ADC Então é bem complicado Para a equipe da TPA Enrolar essa partida Eles tem que tentar Encaixar as situações O mais rápido possível E poder tentar Quem sabe até Com o pick-up Aproveitar o potencial Que a Sider tem O tanto que ela tem Com o futebol Com o ultimate Então crie essa visão Ver se alguém aí Acaba dando aquela passeada Acaba dando aquela pescada Utiliza a ultimate da Sider Para eliminar esse jogador E depois tenta fazer Uma jogada em cima disso Porque da maneira Que está acontecendo A Royal Club já entendeu Que a TPA Que a TPA Da partida Eles vão tentar Segurar o máximo possível Conseguir os seus itens Com o Horizon Com a Orianna Estava fazendo Sidercar com a Kate Nossa, olha a loucura Para cima do Insec Ele pega Entalhe seu ultimate E sobreviveu Nossa Enquanto isso Tem Tondive Ali mal sucedido Agora o Baby Vai farmando Mas conseguiu afastar Vem o pau A gente viu agora Então Em duas frontes Tanto eliminado Toma E olha só Olha só Agora está aqui Na verdade Precisava tirar Os jogadores de perto Da sua torre Foi isso que trabalhou zero A gente vê agora Tentando encaixar Uma rotação Estão passando Está bom Agora eles voltaram Aquele momento De realmente pisar No acelerador Novamente O Insec Ele está ignorando Acaba tomando ali Um corpo Que acabou Machucando bastante E agora Não é hora De ficar por ali Não tem Mas não Então volta A gente vê então Retrocesso Como eu falei A TPA não está conseguindo Achar as janelas Para controlar esse jogo Como eu falei Desceu nesse pick-off Com a Saida Quase conseguiu entrar em sec Quem sabe que em sec Talvez eles teriam Encaixado o barão Porque não teria que copiar Por parte da Royal Club Mas acabou não dando certo A Royal Club Conseguiu novamente se defender Eles estão comprando tempo Deixando o tempo passar E é o jogo que eles querem Estão conseguindo ali Fazer uma voação E foi tirar o azul Ali do Torn Conseguiu ficar pro Morning E aí eles vão cortar mais uma vez Eles estavam lá no meio Agora já começam a estar novamente Translado em direção Ali na rota inferior Partiu para só conseguir atobuar um pouco Olha só o TIE Acaba pegando em sec por ali Mas estava muito longe Para tentar algum tipo de jogada A equipe do Taipin já se reúne Ali agora Nessa roda inferior Não quer nem saber São todas as pancadas ali Para garantir essa torre A rotação Vai acontecendo Mas só quem sabe Que vai cercando Ele já usa ali Do seu ultimate Já conseguiu dar o primeiro salto Está do lado Está numa situação Para ele é para aparecer Mais uma vez Ele utiliza o seu ultimate Mas para ali Aquela perseguição Por que? Olha lá que ele está indo Ali ia em cima Dessa torre E vai levar ou não O Uzi Ele vai se aproximando O tele infectado Ia sentar direção dele Conseguiu esquivar o primeiro O segundo não teve E essa sorte Olha que bacana Enquanto o Vaughn vai sofrer Um ataque Na rota central Também vai sofrer Esse ataque Na rota inferior Consegue se defender Ele vai sendo Olha um cara muito chato Rolou o aso na manga Para cima do Wings Para falar Saiam daqui E olha O Wings tomou Pouquíssimo dano Nesse aso na manga Ele já está E também de resistência Contra ele sim E agora A TPA vai aproveitar o objetivo Final a mão deles Que é caro Dragão Já está lá O objetivo Ativamente Ativamente É o total disponível No momento Para eles No estado Eles precisam muito mais que isso Eles tem que finalizar essa partida logo Por conta dos piques A gente tem o Nissin A gente tem o Lúcia Que tem um momento de jogo muito forte Mas acabou caindo no late game Então Eles tem que forçar um pouco mais Na TPA Está conseguindo criar uma boa vantagem de ouro Mas claro Quando eles tem que chegar na cima da torre Da equipe da World Cup Eles conseguem enxergar essa rotação muito bem E se defender de maneira satisfatória Então está aí agora No sul das ruas Para a gente forçar aquela torre Da rota central E também da rota inferior Eles voltaram E o que que eles tromam por ali? Esse mural Exato A gente vê agora O Lúcia então Partindo para o sul Da Flamengo Vai tentar quem sabe Garantir um gol de prime Já que ficou atrás Do BIM durante a partida inteira Por conta da rotação excessiva Que a Royal Club fez Durante os primeiros de partida A gente já vê o Morning E o Jay se aproximando Um pouco no Everdog O jogo Até o momento Eu bastante calmo Esperava um pouco mais Por conta da região Que os dois que visitam Taiwan E também na China Então a gente vê um jogo Bastante soltado Tanto pela Royal Como também pela TPA Eles estão focando muito mais No objetivo Do que em pegar as eliminações Para a segunda jogada É verdade Eles estão rolando Aquelas explosões Que costumam rolar sempre mais Ainda com os partidos Para a partida dos brasileiros Vão segurando Vão trabalhando De uma outra forma Agora Porque meu amigo É um campeonato Que vale um milhão de jogos Na primeira jogada É interessante Eu acho que Essa questão da Royal Jogar um pouco mais equado É Escolhendo os trazes Escolhendo Eles tem essa faceta de jogo Eles tem composições Que eles jogam Bastante agressivo E tem composições Que eles jogam um pouco mais equado Essa é a composição Mais voltada em rotação Escalar para o late game Então é uma composição Você não força tanto teamfight Você espera no caso Se os campeões Chegarem no momento correto Para tentar enfrentar o adversário É o que a Royal Club Vem fazendo até o momento A gente vê aí O AT Com esse jogo É um jogo que não consegue Usar um speedpush tão forte Então Isso acaba projetando um pouco Então se a TPA Tivesse um top laner Com um speedpush muito forte Eles criassem a pressão Em duas frentes Então teríamos aí O jungler mid A the carry support De um lado E o top laner splitando Do outro Isso acaba ajudando eles um pouco mais Porque a Royal Club Ia ter que destacar alguém Para defender contra esse top laner De um speedpush Eles não iriam aguentar E olha só Agora o AT Consegue essa segunda torre Da bot lane Muito importante Como a gente sempre fala A bot lane É a rota mais distante Do barão possível Ou seja Eles conseguirem destruir o induvidor Agora abriram uma janela Muito grande Para a TPA fazer o barão Sim, exatamente Já começam até O jogo dessa barra da equipe O TPA começou a fazer A limpeza Na selva O AT Enquanto o warning Vai também Os seus companheiros Ganhando com divisão Como você falou O álcool provavelmente Seja por ali Conseguindo garantir Nem tanto tem uma boa Rota Na verdade É um bom wave Por ali Olha só A diferença Que o TPA abriu agora E estava empatado No começo do jogo É muito bacana mesmo Esse jogo Soca Quem vai ganhar Olha só O Zé que estava tentando Dar uma brincadeira por ali Agora tem o escudo Ele acaba sendo Aquele gol Por Fica só mais uma vez Aquele escudo Não está difícil Para rolar Aquela TPA Que tem essa por aqui As outras equipes Se respeitando muito Tanto a equipe Não vai agressivar Na verdade Mas eles vão pensar Que vai estourar Aquela TPA Eles vão voltar A tirar Aquele pé do acelerador E agora Vamos fazer um trabalho Do ar Sentinelas Para de repente Buscar essa primeira luta Nesse parão Exato Então a gente vê agora A TPA criando visão Em volta desse parão Interessante A visão da TPA Olha que sentinelas Eles tem no mapa Comparado com a equipa Real Club Real Club falha muito Desquisito A gente vê Alguém destruindo agora Essa sentinela detentora Desenvolvora do Nerman Não tinha continuidade de jogada E olha A TPA tentando achar uma janela Acho que eles Isso que eles tem que fazer Criar visão nessa parte do mapa Tentar quem sabe Como ultimate da Syndra Eliminar algum jogador Principalmente o C Que acho que é o mais importante De ser eliminado Garantir o varão E aí com a força do varão Pressionar essa rota E olha só O Zero agora Encaixa a letidão Pra cima do vídeo Interessante agora Pela perseguição Nossa Bela Literalmente Porque com essa jogada Ele escapa tanto da maré violenta Com a prisão aquática Que fica complicado Pra ele com a follow-up Intenso ali Por parte do Royal Enquanto isso Olha isso O único que eles vêm aprontando Não tem visão agora Os jogadores da equipe do Royal Vai o Endes E também o Ark Por ali Fica segurando Jay Não quer que se aproxime De maneira nenhuma Não quer que Imagine o que está acontecendo Mas nessa altura do campeonato Já devem saber O Instec aparece por ali Já dá o primeiro dano Pra cima do Jay Que tem o fio do vazio O Morgan também fica dando Fazendo aquele loading E vão ter que sair Não foi possível A equipe do Taipei Só tentou Deu aquela gingada Mas não conquistou Ali esse varão E eles vão correr agora Eles vão querer se unir Com essa torre Da roça central Exato Tem que colocar pressão Agora A equipe do Royal Club Aqui na TPA Tentou aí Essa decisão O varão Eles acabaram recuando Vendo que não tinha Jornal suficiente E se é que poderia acabar Fazendo roubo E claro Trazendo a partida De volta para as monstras Da Royal Club Então eles acabam recuando Mas olha Esse dano que eles tomaram do varão Toda essa pressão Que eles acabaram tentando criar E não conseguiram Abriu um espaço no caso Para a equipe da Royal Club Garantir essa torre do meio E olha É isso que a Royal Club precisa Tentar forçar os erros da TPA E pouco a pouco E conseguindo um objetivo Conseguindo outro Atrasando um pouco mais a partida Para que eles consigam chegar Naquele at-game que eu falei E não vai importar Chegar o momento Que a Keita Com mais itens Vai ser muito mais útil Do que vocês Claro Mas não pode ser muito difícil da salva Chegou Um pouco atrasado Agora os jogadores da equipe do Royal Mas consegue encaixar Uma boa onda de choque Para cima do Baby E recuo rapidamente Os jogadores da equipe da TPA 30 minutos 50 segundos Aqui 5 minutos 5 minutos 4 minutos Para a equipe Vai no Royal 3 Torre Para a equipe do Royal 4 Iniciado Man Man Fica Agora se aproximando Onde Enquanto O Mordy vai capitalizando A situação Exato O Mordy está fazendo isso O Mordy é muito importante Para a Sainer Para a Frontenar Encaixando o seu corpo Com suas habilidades Também quem sabe Para o atordoamento Com uma sequência Que ela E a gente vê Que mesmo quando teve a corrida Que eu acho O World of Wind As a intenções Como ele não被 perca Ou seja Não teve aí Um tempo de poder tão alto Para o poder-care Não teve muito Por exemplo Por que ele não tem mais opções Porque ele não converteu esse ouro Que ele conseguiu em dano E converteu simplesmente Que os status vão ficar um pouco mais... Um pouco mais tanque A gente sabe que não funciona tão bem assim Como por exemplo Quando você tem uma vantagem de um item E dois itens pra cima daqueles. Tá bom, tá um direito. Dá pra... Vocês sabem se eu falo vídeo, eu duro. É só pegar aquela E1 ali que participaram, pra não abrir essa janela aí, de se aproximar de ter a equipe do Saipay na sua selva, de ter a visão, pra assim que você aproximar... Cara, olha, com o Pac, eu tô gravando com o Pac aqui, viu? O que é interessante é que me encontrou... A banda que eu vou te par de neto, vou por Pac. Focando um pouco mais, garantindo aí esse ataque extra, quem sabe pra destruir as coisas mais rápido, até duelar com alguém. Agora ele tomou as amandas. Vai lá, vai lá, tem dinheiro aqui. Tinha um tipo de proteção, não tinha um escudo por parte do Jason. Então, esse foi interessante. Mas claro, o Bibi tem o seu roubo de vida. Como a banda de Dora, graças a isso, ele vai conseguir se sentar por meio. A gente tem agora, o da Sonic é o Cacinho do Insecto, isso é ter uma continuidade. Então, a gente vê o pessoal aí, a gente vê pra afastar daquele... Então, vai derrubando o Cacinho. Vai cair essa proia ali, o Insecto acaba tomando mais uma vez, protegendo que parte. Arido porni, a equipe do TIEBRAKE começa novamente a fazer essa modificação, colocou o pé no acelerador, tirando um pouco agora, acaba fazendo se mutilar ali, fazendo uma roubada aí. O Insecto veio no Brasil, abastecador de crossover, tentou complicar um pouco ali, tirar um pouco dessa experiência ali pra cima. do índice, não é espimulou, já consegue fazer um bom trabalho ali, com zero, pra colocar aquela large no barão. Só que tá com visão ali no large, já retira, fica essa briga, fica essa loucura por conta de visão ali no barão, Nassi. É, eles tentando criar essa visão, no caso da TPA, pra quem sabe até garantir um pick-off, e a Real Club, claro, pra não acabar tomando um barão debaixo do nariz, quem sabe, o barão garantir muito ouro, e também, também, aquela questão do status de combate, acabou durando bastante, daquela regeneração de vida, também a regeneração de manga, ou seja, o Orange vai encaixar muito mais, um pouco, com a Scylla, então é um objetivo muito importante, a Real Club não quer perder, então eles estão sempre ali presentes, tentando contestar essa visão, e quem sabe, a chata é uma janela, caso a TPA comece, que o Insecto tem que tentar roubar, ou até estartar uma luta, aproveitar um pouco da potência da Oriana, que é um campeão muito voltado pra Teamfight, por conclusão de mentira. Entendeu? O Zato nasce! E aí, mais uma vez, ele não para, a gente vai mais, eu tô pegando um passo na casa, se você faça cento de farming, tá passando? Ah, eu tô, eu tô gravando o voador, eu tô gravando as partidas, eu tô gravando as partidas, com a segunda linha, o Diário de Mó, que é um bom palmeiro. Não, 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 não. Enquanto isso, ela faz ali o seu trabalho, pra garantir o seu azul. Dessa vez, faz tempo, aparece ali a Taipei, pra tentar dar um atraso nessa terra, com outros jogadores da equipe do Royal Plath. É, a gente vê, o Ryzen, o campeão que se fez, tem seu gol pra ele, a prioridade é a Oriana, com o seu Clear Rave, muito potente. Bom, quando atacar, também, a dissonância, então, acaba sendo muito mais útil, acabar servindo esse gol pra ele. A gente vê, agora, a Ventura sendo utilizada, agora, claro, a TPA já tá ali, pra não ter visão contestada. Olha, o jogo agora, dá uma acalmada, como eu falei, a TPA não pode deixar o jogo possível dessa maneira, deixamos com 36 minutos, no dia, ela casa os 45, que vai chegar aquele late game, a Rockwell vai crescer bastante, por conta dos seus picks, a gente já vê, temos uma Oriana, com o Rabadon, Grau Profundo Diattini, e o Cajado do Vazil, ou seja, ela já tem bastante, e se ele manda com o Rabadon, a penetração mágica também, do Cajado do Vazil, e a Generação de Mana, com o seu Grau Profundo, então, ela já tem um kit, mais ou menos completo, passa agora, vários itens defensivos, como o caso da Sony, que acaba funcionando muito bem pra ela, já que garante, o poder de habilidade, também a armadura, e claro, a ativa, que é muito importante, então, a gente vê, pouco a pouco, a Royal Club conseguindo crescer nessa partida, o CTPA consegue achar uma brecha, pra tentar finalizar, mas até o momento, não tá acontecendo mal. É, então, na verdade, a gente tem isso, que a Royal Club, ela vem realmente, tem essa curva de crescimento, a partida, é, os jogadores também não conseguem, mas, olha só que o Isaac aponta, com esse saldo ultimate, bem muito bem por parte do Jay, tem a mara violenta, no vazio, o Sambaard, fica um pouco exposto, agora ele, acaba sendo muito focado, do outro lado tem um, espurro, mas o Protegir muito bem, o enviado por ali, o 2-10 no vazio, afasta um jogador de Dekki no Taipei, oh man, olha só que a fronte vai aparecer, fica agora ali o Cola, junto com o Korn, e realmente ali, a galera estava ali, na platinha vibrando bastante, por conta de uma boa ação, agora o Ack vai se aproximando dessa torre, A gente já consegue ver que a galera está bem animada com isso, o qual ela vai chegar só agora, tomar uns pequenos tapas ali nessa torre, e o Baby continua novamente brigando e brigando, por visão, na selva, ainda mais, claro, mais próximo ali do barão. Mas enquanto isso, a roda, como você falou, jogador que está em paixão, vira para voltar a gente naquela roda superior, consegue ligar o mesmo salto do seu vazio, mas uma vez ali consegue a equipe do Royal pôr os jogadores do Taipei para correr. Enquanto isso, eles brigam agora, na verdade, brigam com o Alisson trabalhando em conjunto para garantir mais um azul ali para o Morton. A gente vê então agora a equipe da TPA tentando criar essa visão novamente, eles estão muito focados em garantir esse barão, mas eu também não estou conseguindo. A gente está vendo um ótimo trabalho da Royal Club de contestar essa visão, a gente vê como a equipe seduziu um jogador coreano, um suporte coreano, que trabalha muito com essa divisão por conta da sua role, a gente vê que ele conseguiu controlar muito bem, a sua TPA vai tentar encaixar o outro assim, quem sabe que sobre essa torre do bem. O interessante é que agora o Etch, ele começa a se tocar disso, que não, que o tempo está passando, está ficando cada vez pior para a equipe do Taipei, e ele começa a tentar puxar aquela última torre ali da rota inferior. Ele está ali, zoneando, agora os jogadores da equipe do Taipei recuam, parece que tem que fazer ali um descanjado novamente, ali para o trabalho de sentinelas, e mais um as na manga para cima do Monen, vai utilizando para um pouco, um pouco passivo, para cima dos jogadores da equipe do Taipei. É, partida bem parada até o momento, a gente teve nova eliminações, olha só. Partiu agora para cima do zero depois de um bom tempo, o Meme consegue fazer essa boa eliminação, essa onda de Tch aqui foi sentada, para cima, vai no Leme troca, o eliminações fica um para cada lado nesse nosso momento, consegue dar um flash de ofensivo, meu Deus do céu, o time, o seu salto consegue pegar, os filhos do vazio, o Monen, fica a cruz e defender, como é que conseguem os jogadores da equipe do Taipei? Vão indo, na verdade, pelas costas, e vão em direção a esse tão contestado varão, Leonardo, que já começam a fazer a limpeza, os jogadores do Real, mas não se sentem à vontade, quem caiu por ali foi o Dave, sabe que tem vivasso ali, um índice que está bem inspirado na partida, que pode causar ali um roubo de varão, de repente, agora fica só aguardando, começa a fazer esse trabalho, eles vão conseguir entrar com o Zeke, eles vão se cercando, enquanto isso o Taipei vai fechando o cerco, partiram, fica ali praticamente uma frigideira, vai pegar fogo, consegue ficar com o varão em Zeke, vem ali, faz um shut down, já muito bem trabalhado, a Liuzi pegou, já é o segundo, o que vai acontecer? Acaba tomando um exaute, ali o Kola, conseguiu dar pro lugar ali, agora o Jay, vão pro tudo ou nada, preferem agora voltar mais uma vez, jogando pacientemente, a equipe do Real volta, viu que não era o momento de ficar gris, quando tudo aquele follow-up, então varam pra equipe aí do Real. Olha, a Real conseguiu aproveitar muito bem da brecha, porque o Bibi foi pra cima do zero do suporte, conseguiu a orientação do suporte, mas aqui tudo, ele acabou morrendo, o que que isso deu a vantagem, pra equipe do Real Club, o suporte pro undercarry, vale muito a pena essa troca, a Real Club forçou baseado nessa troca, conseguiu aí o varão, eles conseguiram se proteger muito bem, o posicionamento do Luzi, muito bem colocado também, ele aproveitou bastante, na distância que a KC tem, a gente vê, o dano sendo causado, eles conseguem cartá-lo muito bem, ultimamente, o Jay não tem tanta utilidade assim, e graças a isso, claro, eles aproveitam essa brecha, conseguem pegar o barão, várias eliminações, e voltam pra partida. Demorou, mas aconteceu aqui, muito, muita batalha, por visão, quantas vezes já chegaram ali, a ficar dentro do pitch, pra estar tá, esse barão, não foi isso que rolou, agora olha ali, tanto o Mame quanto o Jay, o Kola, de repente, pode ser pego, tem muitos minions por ali, ele já viu que complicou pra ele, utiliza daquela esfera espiã, o Kola fica, dando aquela sambuada, e não resulta em nada por ali, conseguiu, se portar, muito bem, o jogador da equipe, o Ryan Plum. E olha, baseado no que a gente viu agora, Gordov, acho que é bem complicado, da TPA voltar, eles tinham a vantagem no ouro, a gente vê como esse barão, acabou ajudando, olha só, como eles já encostam, naquela vantagem, que a TPA havia criado, e a gente olhou, a composição deles no late game, é muito mais forte, a gente já tem o Rise, olha só, com 4 itens completos, é muita coisa, ele já tem bastão nas eras, tem também o abraço do Seraph, então depois, o semblante espiritual, e o coração congelado, ou seja, ele tem muito dano, e também, claro, muita resistência, está conseguindo provar isso muito bem, a gente já tem o Moriana também, além do Zip, espera aí, fala devagar, vem cá, olha, a partida é muito complicada, a Royal Club, soube utilizar o momento correto, aproveitou o funcionamento errado, e capitalizou muito, mas muito bem isso, agora conseguiu ali, daqui a puxada, o Rise levou, foi pra morte, ali, que jogada, ficou acabando pro Jay, agora, naquele pulo, da risada ali, nos jogadores, da equipe pro ponto da jogada, vai indo correndo, a equipe do Taipé, que você falou que estava muito difícil pra ele, de repente, por uma jogada dessa, olha aqui, fica por ali, nas costas, eles vão querer puxar, agora, de repente, até esse inimidor, já vai indo o Jay, vai vindo o Ash também, ali com ele, a torcida vai ali, se levantando, e do junto, com a equipe de Taiwan, eles começam ali, a pegar essa primeira torre, não tem muito o que fazer ali, pelas costas, o Asnabanga cai, ali no Ash, tenta ir, ali, conseguir conjugar, uma prisão aquática, não é esquina, na verdade, conseguiram pegar essa torre, e o que que aconteceu por ali, mas, enquanto isso, a equipe do Royal, quer ir atrás dos jogadores, da equipe do Taipé, fica cercando, o Zero, sem contar que ele tem a oportunidade ali, se de repente não faltam pouco ainda, para voltar a sua maré violenta, e agora voltam os jogadores da equipe do Taipé, como que rolou ali naquela rota central. É, a gente viu agora, ótimo, esse tipo de partidão, ele conseguiu eliminar, o form de Leila e da Royal Club, então não tinha mais a Caloriana, para limpar as levels de Minion, eles aproveitaram isso, conseguiram levar, a torre no meio, deixaram o Taipé, o Taipé pode, quem sabe, forçar, alguma coisa, para a segunda servidor, destruir ele, criar pressão, na base, da Royal, e claro, já ter aquele espaço garantido, para tentar, fazer o Barão, quando nascer novamente. Então, tá aí, agora o, foi parindo para essa rota, ali, superior, enquanto aquela onda, de Minions, ficava difícil para o Taipé, ter um monte de sobrevivência, ali, a gente vira, no final daqueles, levar essa torre, ali, da rota central. O jogo agora, dá aquela, é, parada um pouco, por conta do, a agressão que o pessoal fez, também, nas trocas, de objetivos, a gente viu, então, a TPA, garantindo, a torre no meio, enquanto a Royal Club, destruiu a segunda torre só, ou seja, eles têm um caminho, um pouco mais extensa, para chegar, na base do adversário, a gente viu agora, o pessoal da TPA, muito organizado, tentando fazer algo, ela só, consegue, consegue já, se funcionar melhor, por conta aí, da proteção, da velocidade, querendo a proporção, não assentando, habilidades, e agora, o pessoal da TPA, já dá aquela recuada, mais uma vez, a TPA, mais uma vez, a gente vem, encontrando, acelerada, e depois, a marcha é, para a partir da equipe, Taipé, tipo, ele restaurou, está restaurado, está certo? A TPA, confiando bastante, no mim, tinha que ser, se fosse Android, acabou, em algo tão bom, mas claro, fez uma ótima iniciação, conseguiu jogar o Fire, para cima da TPA, e com essa vantagem, de objetivo, a TPA tem, um ponto de D, e sempre do ouro aberto, eles conseguirem, encaixar uma rotação, muito boa, para cima, da equipe, da Real Club, agora é a questão deles, pegar o, qualquer coisa lá, conseguirem encaixar, e quem sabe, a gente relançar, de algum adversário, baseado por isso, eles fazerem a movimentação, e só para eles tentarem, pressionar a bot lane, aí, o pessoal da Real Club, vem defender o bot, eles já dão aquela, se movimentada, aproveitam a passiva da Jana, e tentam levar esse servidor do meio, porque, a partir do momento, que eles levaram esse servidor do meio, a pressão que eles vão criar, vai ser muito alta, e quem sabe, que eles conseguirem levar essa partida, porque a gente falou, o late game, 45 minutos, vai 46 agora, está muito favorável, para a equipe da Real Club, exatamente, só falando, nós que usamos o Android, na verdade, é, olha, espera aí, fora aqui, os vídeos de Fight, tem o comando, o que já tinha presidência alimentar, e o HF, não nasce, eles vão se reposicionando, a equipe do Taipei, agora, quer forçar muito, é como você falou, eles estão indo ali, em direção, desce esse servidor, parece que eles vão conseguir, não consegue, o cerco, jogadores da equipe Royal, só agora, chegou o Kola, ali, bem furioso, acabou sendo ali, atenduado, tem a prisão de Runa, para cima do Morning, mas ele consegue, ali fazer o abate, muito bem, trabalhando agora o Korn, já sai correndo, ali vai, que o tap, como pode, Insec, ganha aquela velocidade de movimento, mas acabou, com até uma cara, não conseguiu agressivar, tenta salvar, o Korn, vai, o Korn, ele vai pulando, vai saltando, espinhos no vazio, está tipo, ping-pong, aqui e lá, nessa rota central, é, até agora, a gente viu, a TPA tem toda, vai ser, o Korn respondeu, muito bem, conseguiu a iluminação, para cima do Morning, e baseado nisso, eles vão tentar levar, essa torre, provavelmente, conseguiu, estou esperando, os Minions chegar, lembrando, salto ainda 30 segundos, para o Morning voltar, o Morning, que era um dos jogadores, que estava impedindo, esse avanço, por parte do Royal Club, com o final do aumento, da Sider, poderia focar, alguém um pouco mais trágil, da equipe, da Royal Club, era só o Royal Club, fazer, faz uma atuação, e parte, para o Barão. Interessante, agora, é, muito bem, ali, frisado, é, a ação da Fulminuna, não fala para a Fulminuna, que acabou, ali, ocasionando, nossa, que jogada, que tentou fazer, por ali, o Indies foi, para a morte, foi para o Tudo ou Nada, agora, acabou sendo eliminado, no Nassi, 60, um minuto ali, para ele ficar pensando, no que ele tentou fazer ali, foi tentar o All-In, nesse Barão, acabou sendo eliminado, por quatro jogadores, que estavam lá dentro, o Barão, vai para a equipe do Royal Club, quase 50 minutos de partida, o Date Game favorável, para eles, para o mundo, mas esse buff do Barão, vai ser muito complicado, para a TPA, tentar forçar uma teamfight, ainda mais, com um jogador, não disponível, já que o Indies, ainda demora muito tempo, para renascer, é o momento da Royal, forçar uma rota, quem sabe, rota do meio, conseguir levar essa torre, e consequentemente, o Inibidor, e criar aquela pressão, que a gente ia falando, que tanto a TPA, quanto a Royal Club, precisam, para finalizar a partida, vamos chegando, na casa aqui, dos 49 minutos, de partida, uma equipe, Taiwan, contra uma equipe, chinesa, o Club, versus Taipei, começa a dar uma estudada, agora, jogadores da TPA, estavam muito presos, ali, a rota central, e a rota inferior, agora, eles começam a fazer, os lados, vão em direção, a essa torre, da rota superior, são quatro jogadores, patrindo bastante, tendo, apenas, a Liwati, para defender, o Telo, acaba ficando, ali na catapulta, os três jogadores, ali da equipe, do Taipei, começam a fazer, esse trabalho, ali, de retenção, os Minion Gun, apareceram, com a faca de estática, vai limpando muito bem, ali, use, já volta, ali, já estava complicada, a situação do Insek, ele conseguiu, dar um salto, para sair, o Paula chegou, com o teleporte, eles vão focando, duas torres, ficam martelando, tanto, a torre, ali da rota inferior, quanto, a torre, da rota central, também, o arquilo, fica ali, com o masoquismo, ligado, pegou o Uzi, mas tem conta, o proteger, a maré violenta, por desengage, estava, num bom momento, mas, conseguiram, ali, gelar, um pouco, o Uzi, e, complicou, o Jukori, com o Roku, um espurgo, por parte, do Baby, complicou, para ele, sair de demanda, os jogadores, da equipe, do Real Club, olha, as duas equipes, bastante com medo, de forçarem, algo, para cima da outra, a gente viu, que agora, um ótimo espurgo, encaixado, pelo Baby, conseguiu, tirar muita vida, do AD Carry, um dos jogadores, principais, da composição, da equipe, da Real Club, e agora, o Real Club, tentando fazer, essa rotação, a gente já vê, o batomando, sendo utilizado, mas, claro, o Baby, recebeu, se conseguiu, absorver esse dano, não tem problema nenhum, olha, jogo bastante estudado, as equipes, não, cadê a atitude, Lula? É, cadê a atitude, a gente vê, então, o pessoal estudando bastante, bem estranho, para uma equipe chinesa, assim, jogando de maneira, tão metódica, buscando muito mais, objetivos, e as eliminações, não tentando, os dives, para cima do adversário, e graças a isso, o jogo, na questão, pelo menos, de game fight, bastante parado, mais parado, e o objetivo, sendo bastante contestado, por a H2C, 50 minutos de jogo, por aqui, Royal Club, pressionando, Taipei na defesa, não quer deixar, essa torre cair, olha, mais um espurgo, que bota qualquer um, para correr por ali, Lunassi, exato, a gente está vendo, então, uma pressão aí, que a Royal Club, tenta colocar, para cima da equipe, da TPA, eles ainda tem o buff, no barão, então, tem que aproveitar, bastante disso, e será só, na manhã, mais correta possível, também, sem desespero, fica ali, lançando a esfera, o nosso, Game of the Corn, por ali, ela está parada, a qualquer momento, pode furar, uma onda de choque, por isso, jogadores da equipe, Taipei, se afasta, por essa esfera, Insec, ficou por ali, bem próximo, de repente, para tentar um salto, ali, invisível, o Zero, acaba sendo pego, atordoado, perde um bom, uma boa, parte do seu HP, olha o tanto, de armadilha mecânica, da manga, olha só, jogando, o Cola, já consegue pegar, por ali o Baby, o Insec, tem que fugir dali, ele se reposiciona, no salto, olha por ali, o Eddie vai cair, olha o HP do Jay, essa avançada, rola o Dive Chinês, por aqui, já começa a pegar, essa torre, era necessário, uma atitude, era necessário, uma explosão, ainda tem um Morning, por ali, ele tá muito bruto, ele tenta, com a Esfera Negra, ali, tirar toda essa rapaziada, da equipe chinesa, de perto, seu inibidor, de perto da sua base, consegue, finalmente, ali, uma ação, toma o comando, proteger, por ali, o Cola, o Atch, ele tá querendo, ir pra cima, o Uzi, fica ali, muito mal posicionado, pra de repente, ter mal funcionado, ele vai explicar pra ele, Red Calibre 90, pra fugir dali, e consegue, a equipe, ali, do Royal, fazer uma boa ação. Fiz uma boa ação, conseguiram levar esse inibidor, da botirene, como a gente disse, é o mais distante possível, o Barão, ou seja, o próximo Barão, o terceiro da partida, já estaria disponível, para a equipe da Royal Club, como a gente falou, um jogo muito bem estudado, por ambos os jogadores, agora, o engage, por parte do Ryze, do Cola, ele conseguiu, colocar muito dano, pra Sousa Bib, mas o público, acaba ajudando bastante, nesse visite, eles aproveitaram, da brecha, que conseguiram, contutaram, a gente teve aí, toda a sequência, da empate acontecendo, a gente tem, muito dano sendo colocado, para a Sousa Bib, é um Rise, do 8Gaming, ele tem aí, todos esses itens, também a questão, da sobrevivência, e graças a isso, a gente já vê, o Inibidor sendo destruído, como a gente fala, pressão muito grande, na base, da equipe da TPA, se a Royal Club, não quiser fazer o Barão, e quiser pressionar a rota do meio, eles também podem, porque, a TPA vai ter que destacar alguém, para proteger aquela rota inferior, que está sendo invadida, com os Super Minions, e graças a isso, para proteger, como que várias maravilhas, ali agora, só ela deu aquela farmada, bonita, tranquila, que você pode ver, aquele pedaço de frango, maravilhoso, para você só dar aquela deissada, foi ali, conseguiu capitalizar esse ouro, fica marcando, os jogadores da equipe do Taipei, olha só essa sujeira, que pode acontecer, o TEC de atalhe, o Anjo Guardião, utiliza da sua, esfera espiã, mudando, Mia, ali para cima, do índice, agora ele se aproxima, consegue dar um golpe, mais chato, os jogadores da equipe, o Real Club, vão se aproximando agora, nessa torre da rota central, o escurbo, é realmente, tratilandos de perto, o Insec vai tancando, não é a melhor forma, ainda mais dele, que fica ali, por parte, da sua equipe, sendo o Striker, o iniciador, da equipe do Real Club, vai batendo, olha a força, desse Rise, no final do game, 53, 54 minutos de partida, você acompanha a Taipei, na sua casa, tomando esse sufoco, para a equipe do Real Club, e olha, a Taipei, que estava com o jogo na mão, acabou entregando para o Real Club, deixaram ele, voltaram na questão de ouro, dessa partida, e era só agora, tentando fazer o game, o O, olha só, acabou dando a furtada, para trás, complicou para o Endes, olha só, está ali, para ficar atirando, o Uzi, muito bem posicionado, nessa briga, o Korn, ele consegue, ali, levar, essa torre, vai para o Inibidor, sambando por aí, o Baby, tem o comando, proteger, o Inibidor estatal, a equipe chinesa, vai conseguindo forçar, vai mostrando, uma atitude, para cima, do time da casa, Lunace. É, o Real Club, agora, consegue levar, então, o segundo Inibidor da partida, pressão muito grande, para dentro da base da TPA, então, a gente vê agora, eles encaixando, novamente, uma boa rotação, eles colocaram muito dano, também, para cima dos membros da TPA, o índice, tem novamente, um engage, no mid laner da equipe do Real Club, não deu certo, a gente viu, inclusive, aquele famoso insect torto, que ele tem que rodar, para cima, do pessoal do Real Club, e agora, o Real Club, eles tem essa pressão, na bot lane, eles vão aproveitar ela, para fazer esse barão, e a dação, olha, e ações, teleporte já chegou, late por ali, ele está bem nervoso, vão focando, zero, vai acabar sem sucumbindo, o Baby consegue pegar, o espurro primeiro, vai sumindo o Jay, por ali, uma boa eliminação, por parte do Korn, double kill, agora, para o Uzi, olha o triple, não, aqui consegue dar fuga, o insect está na perseguição, já está mais uma vez, ressalto com esse anjo guardião, ele vai ali, correndo atrás de qualquer fuga do arte, a briga foi muito boa, para os jogadores da equipe do Real Club, paciente, paciente, trabalharam muito bem, e de repente, tem uma boa oportunidade, aí, de parte para cima, o insect, ele está ali, doidaço, já deu aquele salto, vai indo, em direção ali, parece, que é para o inibidor, nada, ele está ali, só dando, aquela rodada, esperando que seus companheiros, de equipe, apareçam, 30 segundos para o Indy, 38 para o Morning, Baby 33, o Jay com 27, vai ter que ser o guerreiro, ele vai ser muito complicado, para ele segurar, os jogadores vão ignorando, a sua presença, principalmente o Luz, o insect já utiliza ali, do seu salto, já cai a primeira torre, o insect vai batendo muito, na segunda, é isso que vai acontecer, por aqui, a equipe chinesa, vai conseguir desbancar, Taipan Assassins, na sua casa, It's all lover, Lunassi, vitória dessa Royal Club, conseguiram voltar, muito bem para a partida, a gente viu que a TK, fez uma pressão inicial, muito grande, a composição da Taipé, as rotações rápidas, que eles estavam propondo, no começo com a Keita, não deram certo, a gente viu que o Baby, ficou frisando, conseguiu um gol farm, o Indy fez uma boa jogada, também conseguiu encaixar, seus ganks, mas claro, a gente viu que a Royal Club, foi o momento correto, o Baby partiu para cima,